ai maria eduardo agafornes e pofos comendo tudo junto na boa nenhuma briga os mandarins aqui tomou banho até com frio agafornes mandarim manon ai que grafinha pai tudo ai tomando banho nas friais não tem briga nenhuma os fofos sempre brigando entre eles né estão sempre brigando entre eles esse aqui fez um casal de ontem para hoje um adulto com um filhote mas aí os forpins ficam voando para lá e para cá agora o interessante que o ciscolino que é esse aqui toda vez que eu coloco ele no viveiro ele muda o comportamento e ele vem para perto de mim deixou pegar ele vem ficar picando meu pé não entendo o que acontece com ele um comportamento interessante olha os fofos tudo reunido lá tudo junto ó vem em cima da gente os agafornes lá de boa ó agafornes tudo ai nenhuma briga nada nenhuma perseguição os mandarim parece que já até se acostumaram né de tanto morar aqui eu estou fazendo um experimento aqui para ver se só os mandarins entra que os forpos entraram tudo aqui para dentro que é o mesmo tipo de entrada da gaiola aqui é a gaiola dos forpos né eles estão passando aqui porque não tem condição de fazer voo livre olha lá os manões já entraram na gaiola deles começaram a entrar ó e tem comida do lado de fora tem comida para tudo lado ó olha lá tem comida no chão tem comida aqui para todo lado agora o hábito do passarinho né olha lá o que é o hábito né todo dia entra na gaiola e come olha lá os forpins aí ó pode dar uma briga e se eles quiserem disputar ninho com os agafornes que já estão levando é falinha para fazer o ninho deles mas eu acho difícil e também segunda-feira já estou tirando os forpos daqui para os forpos fazer voo livre de novo está tudo aí ó eu não estou querendo reproduzir forpos não se deixar aqui questão de ninho ó eles vão acabar reproduzindo os agafornes também gostaram muito dos ninho da da calopsita então você pode misturar os passarinho aí não tem briga não tem nada aí forpos é um bicho briguento né o forpos é um bicho briguento então eu tô com forpos oito agafornes nove forpos treze mandarim dez manon essa bagunça aqui ó aí ó forpinha você começa com a gente né quando tá assim solto né quanto mais solto ela nada nenhuma briga ó todo mundo de boa e isso aqui que é a tragédia ó as maritaca isso aqui que é a tragédia formou um casal azul a lá e informou um casal azul vai sair forpos azul por isso que eu não quero reproduzir porque o forpos azul é uma faca de dói olha já tá brava tá avançando na outra fêmea ó quando eles definem casal e eles ficam muito donos do casal né defendem o casal com a vida e morte já estão namorando aí olha lá a fêmea também ataca lá uma fêmea uma fêmea ataca outra fêmea ó o comportamento típico do forpos os dois é os dois atacarem tanto macho ataca outra fêmea quanto a fêmea ataca outra fêmea e vice-versa macho ataca macho fêmea ataca fêmea e nem os passarinho não tem nenhum problema nem olha nem olha por não tem menor interesse nos agapones todo mundo namorando todo mundo namorando a graça essa espécie faz muito para lgbt né o o agapones né vamos ver eu tenho quatro casais vamos ver se sai do quatro pelo menos um casal que dê filhote né que aí ano que vem eu vou fazer um trabalho diferente com filhotinhos de pegar uns cinco filhotes desse agapone rosicodes que é uma das espécies bem inteligentes e fazer um trabalho com os cinco né eu acho que vai ser mais divertido começar a variar as coisas né olha aqui olha o tamanho desse forpos olha o tamanho desse forpos que que é isso o bicho que voa todo dia realmente eles viram um monstro e não aqueles ratinhos né e essa espécie o forpos coelheste já é bem maior que o forpos do mato né o tuim santo o xantopterídeo o forpos xantopterídeo não tem esse azul na cabeça tem os pés pretos e é menorzinho ele é todo verde os machos do xantopterídeo do tuim santo ele tem apenas o azul na asa os machos né mas não tem esse azul na cabeça dos peruanos ó né eu aqui graças a Deus só tenho forpos peruano tudo aves óleo não tem nenhuma aves silvestre aqui ó tudo passarinho esse é peruano esses são africanos olha lá já tá já tá transando enfim que duro pelo amor de deus eu não tô querendo forpos azul não meu filho por que que vocês não nasceram verde você fica fazendo sexo aí na frente todo mundo não tem pudor de nada aí agora pensa nasce cinco bicho azul que a tendência de nascer mais pra azul né pode ser que tenha forte o verde aí mais difícil são todos os dois azuis é tudo misturado forpos hoje né esse negócio aí por isso é meio complicado mas ó bom então esses são os focos são peruanos os Lunguris triata que são os manons são japoneses é uma raça que virou doméstica no japão a partir de uma raça é eu acho que é da austrália o Lunguris triata original né tá os manonzinhos aqui os famosos zebra finques eles estão tudo aqui encorujada parece até morrendo olha tá tudo com frio o zebra finque é australiano também né esse passarinho é um passarinho muito inteligente é o passarinho mais estudado no mundo nós temos um mutante aqui ó é eu tô querendo um casal separar um casal dois casais que eu vou separar aqui e essa semi pequenininha eu quero os pequenos né esse mutante aqui e tem aquele esse macho eu acho muito bonito que é um macho clarinho ó ó esse macho clarinho eu acho mais bonito que o cinza então vou separar para tirar filhotes desse essa mutação bochecha negra também ó é um macho bochechinha negra aquela aranha eu acho lindinho são menores né parece que a origem do menor é o europeu e os maiores são os americanos eu não gosto dos grandes dos americanos olha lá todo mundo junto aí ó passarinhada aí ó ó a diamante mandarim é esse bichão cês tão facex aí né tão que facex querendo fazer filhotinho né ai 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 ó eles ficam de boa e todo mundo de boa não tem a menor briga não briga nada nada né esse bicho aqui é muito interessante você tem que botar muitos numa gaiola por exemplo eu tenho 13 naquela gaiola tipo essa aqui ó 13 na gaiola que é aquela que tá ali não dá briga nenhuma agora se eu coloco quatro aqui dois casais é uma briga eterna quanto fica mais apertado o espaço eles param de brigar é não tem espaço para territorialidade os manãozinho nunca briga com nada né são os doces de passarinho tá tudo molhado tava tudo tomando banho papai tudo tomando banho eita tomando banho pai são filhotes né eles são um pouco mais mansos deixa eu ver se deixa chegar a mão aí ó são um pouco mais mansos porque foram acostumados com a minha mão ó eita pai é ai ó são um pouquinho mais mansos né eles não tem muito medo da minha mão não porque eles ficavam me vendo manuseando eles então eles são mais mansos são filhotes que voam bem voam lá fora faz alguns voos livres bem controlados eu acho eles muito bonitinho ó o viveiro de lá também tem os agapornes ó tem agapornes no viveiro de lá tem os agapornes ali tem canário tem aqui esse passarinho que eu odeio lá que é os periquitos australianos tá ali eu não vou nem filmar esse bicho que eu não gosto dele tem canário aqui também esse é o piu piu ó olha lá é uma fêmea das mais inteligentes é uma mistura de rosaicólis com alguma coisa é a minha ave mais inteligente né agora vão ver o comportamento dos novos rosaicólis né quando eu começar a mexer com eles porque essa ave ela é muito inteligente né agora os persofichas que é os misturados que aquele ali ó esse azul é persofichas o resto tudo é persofichas esse é rosaicólis com alguma coisa é um híbrido inferno o persofichas que estão lá também a mistura de personata com ficha são as belas porcaria não sai apanado passarinho retardado ele perde o dna dele mistura não sabe como é fazinho não dá não gente não dá olha lá que bonitinho os forpos com os mandarins lá no mesmo galho olha só alegria dos bichos estão tudo alegre hoje estão na alegria de uma paradinha na chuva deu uma parada passarinhada tudo junto lá então de maneira geral o forpos não implica com diamante mandarim pode ser que se um encostar no outro o forpos vai querer dar uma bicadinha mas nada assim de implicância igual eles implicam entre eles né cadê os outros só cadê está faltando se escolhendo está escondido algum lugar aqui do viveiro né então os bichos fica de boa esse aqui é o do arturo é o mutante do arturo aí ó é o bochecha negra que o arturo queria mas ele mora muito longe que ia dar para ele mas aí não tem jeito olha lá corpos olha avançando bravonildo ó covardia aliás você é pequeno para eles né mas eles são muito bravos né olha avançando vocês vão sair desse viveiro meu filho é amanhã aqui é a Maria da Ciscolina é Ciscolina Ciscolina está doidão toda vez que eu ponho ela aqui ela vem no meu pé fica me bicando deixa eu pegar ela eu já peguei ela hoje peguei e pus no dedo ela ficou 10 segundos e voou muito engraçado como o comportamento dela muda ela é uma forpos derrubada ó olha o azul na cabeça ela é puxa por cinza é uma ave que você não deve reproduzir porque ela é muito feia muito deformadinha muito fora do padrão vai tirar uns forpos horroroso né e eu não sou comerciante de ave não tenho o menor interesse em vender ave nenhuma eu prefiro dar as ave para os outros do que ficar vendendo né esse viveiro aqui esse viveiro que tem 36 metros quadrados bicharada está de boa aí ó forpos sempre brigando né olha lá entre eles né olha lá sempre 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 é a característica do bicho agora meus xodozinhos são meus agapone novos né meus rosaicoles novos queria muito ter rosaicoles dei a sorte de ir no mercado central de Belo Horizonte fui lá em Belo Horizonte um dia achei esses bichos aí comprei tudo ó estão interessando pelo ninho mas ainda acho que não vi eles nem cruzar ainda isso demora às vezes seis meses para resolver sete meses vamos ver não sei a idade deles né então isso aí ó passa tá tudo de boa aí sem brigar tranquilo olha aqui esses são filhotes ó olha lá esses filhotes estão com bico verde laranja com preto né parece que tá até doente né olha lá esse aqui parece que tá até doente tá nada hein mas dia que vai virando adulto o bico vai ficando bem laranjado né agapone bico alaranjado já indicando que é uma ave adulta né é isso aí ó eu gosto muito deles falou aí moçada abraço e sucesso